Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o caso da Lucilene aí voltou à tona, né? Voltou à tona e é bombaste. Inclusive o cachorro Rambo cheirou o balde e encontrou vestígios da Lucilene dentro desse balde, né? Eu falei pra vocês ontem não assisti o programa do Cidade Alerta, porque foi no médico, né? E graças a Deus aí as buscas estão sendo feitas. Os peritos não desistiram do caso da Lúcia, né? Do caso da Lúcia. E meus parabéns aí aos novos peritos, Florenza, inclusive o Rezende, meus parabéns pelo seu belíssimo trabalho. O cachorro Rambo também está de parabéns, né? Que ele sentiu o cheiro do hotel da Lucilene, lá no hotel da empresária Lucilene Maria Ferrari, né? E graças a Deus esse caso veio à tona e agora descobriram tudo. E inclusive o Vanderlei não quis, né? O Vanderlei quis tirar as coisas, né? Queria tirar as coisas do hotel, mas a família não deixou, né? Graças a Deus não deixou. A família Ferrari não deixou. E que aí agora os peritos estão começando a descobrir os mistérios do caso da Lucilene e foram descobertos tudo. Foram descobertos tudo. E agora está fácil para juntar as provas, juntar as provas para que o Vanderlei volte para a cadeia. Inclusive apareceu a testemunha de Pirassununga, graças a Deus, aí ela revelou que viu sim o Vanderlei ali no Pirassununga, nessa testemunha bombástica que apareceu para falar sobre o caso da Lucy. Graças a Deus agora o caso vai. Agora o caso será solucionado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E que aí será solucionado, né? Será solucionado. E também o cachorro Rambo voltou nas buscas para cheirar e encontrar vestígios da Lucilene, né? Como eu falei para vocês ontem, não assisti o programa. Eu fui no médico tomar a vacina e aí demorou quase seis horas para eu ser vacinado. E aí não assisti o programa do Cidade Alerta. Meus parabéns ao Bate, né? Ao Bate que voltou à tona ao caso da Lucilene e continue, né? Continue, não sei se vai passar hoje, né? Continue aí filmando as buscas, continue aí filmando as investigações e que esse caso aí não caia no esquecimento e que seja solucionado o mais rápido possível. Já vai fazer um ano e sete meses, um ano e sete meses, e a gente não quer que faça dois anos esse caso sem ser solucionado. E sem ser solucionado e sem ser resolvido, né? Sem ser solucionado e sem ser resolvido. Meus parabéns a todos que estão empenhados nessas buscas, né? A Gisela está de linha de frente também, no caso da sua tia Lucilene Maria Ferrari. E que esse caso aí, logo logo eu tenho fé em Deus que será solucionado e que será resolvido aí esse caso. E que o Vanderlei vai voltar para a cadeia e falar quem teve participação e quem ajudou, né? Quem ajudou. A gente está desconfiado que teve mais gente, porque naqueles gritos, prova bombástica, naqueles gritos que a Lucilene estava gritando no hotel quando estava sendo morta, infelizmente. Infelizmente ele não agiu sozinho, tem mais gente. Mas se Deus quiser, o Espirito aí vai descobrir que tem a competência sensacional, o Espirito Florenzi, inclusive o meu amigo Rezende, que está empenhado nesse caso. Meus parabéns ao Perito Rezende, que não vai deixar esse caso sem solução. Vai resolver e vai ser solucionado. Foi tudo descoberto, galera. Foi tudo descoberto, agora tem novas pistas e vai tudo se encaixar. Vai tudo se encaixar. Não se inscreva, saia de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.